problemas pancreáticos, mais especificamente a pancreatite. Então eu vou te mostrar, vou te contar quais são os primeiros sinais de pâncreas doente. E o pâncreas é um órgão muito importante que, quando não funciona bem, pode causar sérios problemas para a nossa saúde e para o nosso organismo. Então você vai vendo aqui que esse tema é extremamente relevante. Então, por favor, já coloca aí no chat, coloca aí nos comentários, me dá um bom dia, me dá uma boa tarde, me dá uma boa noite, me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital, município do Rio de Janeiro, e você, onde você está, um grande bom dia para você e para a sua família. Mas me conta aí, que parte do mundo você me assiste. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e me conta se você já teve ou não pancreatite, porque eu quero te conhecer melhor. Então, pessoal, vamos lá para falar do nosso pâncreas. Então, se você tiver algum problema na produção das enzimas pancreáticas, você vai acabar desenvolvendo, podendo desenvolver alguma doença inflamatória intestinal por conta desse importante papel do pâncreas na regulação do pH do nosso trato digestivo. Por esses motivos, você já deve ter percebido a importância do pâncreas na regulação do metabolismo da glicose e também no armazenamento de energia, que é necessária para a gente manter as funções do nosso organismo. Então, o bom funcionamento do pâncreas, ele é crucial para o bom funcionamento do nosso corpo como um todo. E agora, nós vamos falar sobre potenciais problemas que podem acometer o seu pâncreas. E também vou te falar, a gente vai conversar um pouco sobre o motivo deles serem tão difíceis de serem identificados. Então, pessoal, por favor, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, porque a sua curtida vai fazer com que esse conteúdo se distribua para mais pessoas. Então, o seu like, o seu joinha pode fazer com que uma pessoa que você nem conhece, desconfie-se de que está com pancreatite e busque o tratamento adequado. Então, a sua curtida pode salvar uma vida. A pancreatite é um problema grave, que sim, pode matar. Então, por favor, deixe seu like para ajudar uma pessoa a se prevenir da pancreatite, que é uma doença, pessoal, que é uma doença traiçoeira, uma doença insidiosa e que pode ser confundida com várias outras doenças, porque ela tem sinais e sintomas que a gente chama de pouco específicos. Então, a gente vai ver que a mesma manifestação clínica da pancreatite pode ser de uma gastroenterite viral, pode ser de uma infecção alimentar, pode ser de uma indigestão. Então, essa doença que pode ser aguda quando ela começou ali naquele momento e está com um pequeno tempo de evolução, ou crônica, quando ela vai se arrastando ao longo de semanas, meses e, por que não, anos. E quais são os sinais e sintomas da pancreatite? São dois principais. O primeiro são os vômitos biliares, os vômitos com conteúdo biliar, que geralmente é mais esverdeado ou até mesmo amarronzado, e também uma dor na parte superior esquerda do abdômen, e também pode causar equiterícia, que é o amarelão. Então, os olhos vão ficar amarelos, a pele vai ficar amarela, a base da língua vai ficar amarela. E, como eu falei, a pancreatite, por conta desses sinais e sintomas, pode ser confundida com uma hepatite, pode ser confundida com uma infecção alimentar, e isso, principalmente se for, se a pessoa achar que está com um enjoo por conta de algo que comeu, ou se acha que está com uma gastroenterite viral, isso vai fazer com que a pessoa não busque atendimento, vai fazer com que a pessoa não busque a emergência. Isso é perigoso, porque durante uma crise de pancreatite, o tecido pancreático pode se deteriorar rapidamente, e aí vai destruir aquele tecido do pâncreas, e vai gerar diversos problemas. A gente viu aqui quais são as funções que o pâncreas tem no nosso organismo. Além disso, depois da fase aguda, os sintomas podem desaparecer, e aí a pessoa pode achar que o que ela estava sentindo não tinha nada de mais, não era sério, e aí ela deixa isso correr. Mas, na verdade, a pancreatite pode não desaparecer, mas sim entrar na fase crônica. E na pancreatite crônica, o pâncreas gradativamente, gradualmente, perde a sua função, à medida que o tecido pancreático é substituído por tecido conectivo. E aí pode chegar num ponto, pessoal, em que não há mais volta. E aí a pessoa vai desenvolver diabetes, a pessoa vai ter problemas hormonais, problemas digestivos, problemas tireoideanos. Então, é por esse motivo que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde pancreática. Quais são os outros sinais e sintomas de pancreatite? Dor na parte superior esquerda do abdômen, como eu falei, que pode irradiar para as costas, e simular e ser confundida com alguma dor de origem renal. Então, também, podem ser, podemos encontrar períodos intercalados de uma, entre aspas, intoxicação sem motivo aparente. Então, aquela pessoa que, de tempos em tempos, mesmo não tendo comido nada diferente, mesmo não tendo feito nada diferente, ela tem crises de vômitos, principalmente biliares. Além disso, a pancreatite também pode causar um desconforto estomacal, principalmente após ingerir alimentos gordurosos, o que pode indicar gastrite, úlcera ou algum problema pancreático. Uma outra manifestação possível é a presença de fezes mal formadas com restos de alimentos não digeridos, e também flutuações do peso, tanto para mais quanto para menos, que geralmente são acompanhadas de fadiga, de cansaço intenso. E, por último, a pancreatite também pode causar inchaço abdominal constante. E aquilo, pessoal, como eu disse, esses sinais e sintomas podem ser observados em várias outras doenças. E, por isso, caso você esteja passando por isso, é fundamental que você busque atendimento médico se estiver sofrendo com algum desses sinais e sintomas. Doutor João, quais são as causas de disfunção pancrética? Quais são os motivos que fazem com que o meu pâncreas não funcione tão bem como ele deveria? Primeiro, consumo excessivo de alimentos gordurosos, de gorduras ruins, de fast food, de junk food, de lasanha congelada, de hambúrguer, de pizza. Tudo isso vai contribuir para prejudicar o seu fígado. Assim como o consumo excessivo de álcool. Uma das principais causas de pancreatite é justamente o consumo excessivo de álcool. Ou também o estresse faz um estrago no seu pâncreas da mesma forma que a genética também sempre tem uma participação, por menor que seja. Nós teríamos um problema. Aliás, nós não. Você vai ter um problema. Eu não vou ter problema nenhum. Vou ficar triste por você. Mas o problema maior vai ser contigo. Quem mais vai sofrer vai ser você. Moderação sempre. Se você quiser aprender como controlar os seus níveis de glicose de forma natural, sem precisar de medicamentos, insulina, remédios, de exames de médicos, eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Além de te ajudarem a controlar a sua glicose, esses hábitos também vão contribuir para controlar a sua pressão, seu colesterol, sua insônia, sua ansiedade, e que também vão te ajudar a se prevenir das piores doenças da atualidade, que são infarto, derrame e câncer. Então, esses hábitos, eles são capazes de prevenir, tratar e reverter as principais doenças do século XXI. Então, se você quiser aprender formas de tratamento, de reversão natural das doenças, clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade.